Vamos lá arrumar mais um destróide. Outro dia quando eu ia saindo do ateliê para o almoço, encontrei com um cliente, ele vinha trazendo esta calça para fazer o reparo desse destróide aqui. Ele disse que é do netinho dele e ele não queria usar assim. Eu concordo também, né, gente, porque o buraco está grande e conforme a pessoa vai lavando, ele pode acabar terminando de rasgar. Então eu sempre guardo aqui uns pedacinhos de jeans, de calças que eu faço a barra, de saia que eu corto, de calça que eu transformo em bermuda. E aí eu sempre guardo para fazer esse destróide, porque eu não sei se aparece muito aí no seu ateliê, mas aqui sempre aparece bastante esse serviço. E aí eu procuro uma tonalidade de jeans mais parecida com o da calça, que é para reparar o destróide. Agora eu vou tirar o pedaço que eu preciso para reforçar aqui nessa região, que está bem fraquinho o jeans e já começou a rasgar. Vou dar o acabamento no overlock e volto já com vocês para explicar como eu vou fazer esse reparo. Estamos passando aqui para deixar um recadinho bem rápido para vocês. Em breve, abriremos vagas promocionais para o nosso curso completo de conserto de roupas, com mais de 100 aulas e um ano de suporte conosco. Não quer perder a oportunidade? Clica no link abaixo e entra no nosso grupo VIP do WhatsApp e aguarda, porque lá divulgaremos as datas. Um beijo! Voltando aqui com vocês, com o meu pedaço de jeans já dado o acabamento, agora, gente, eu vou passar essa cola para tecido, cola para jeans, que eu gosto muito de usar, sempre uso ela aqui no ateliê. que você encontra em lojas de aviamento, tá? Eu vou pegar o lado mais escuro, que é mais diferente do jeans, e vou deixar para o lado de baixo e vou botar a cola do lado que é mais parecido, porque como o lado mais parecido vai ficar logo aqui embaixo, para os espaços que estão vazados, é... ficar com o mais parecido possível. Então, a gente arruma aqui, eu vou virar a peça ao contrário, porque vai ficar mais fácil para mim colocar o jeans por baixo. Então, vou colocar aqui dessa forma, porque eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou botar a cola, cuidado para não colocar muito, porque senão o tecido fica com aspecto de molhado e depois não sai. Então, você vai colocando dosadamente e distribuindo bem direitinho em toda... em toda... em todo pedaço do jeans, tá? E aí, você vai arrumando o jeans bem direitinho, e vai pressionando com os dedos para que ele cole. Dá uma pressionadazinha. Você já vai sentir ele agarrando no tecido. Tá vendo o efeito que dá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um peso e vou colocar aqui em cima, para que o tempo que essa cola fique curando, ela fique com a pressão e agarre melhor no tecido. E vou esperar secar o meu período ou um dia inteiro. Então, gente, olha só. O meu jeans já secou. Tá vendo que ele não ficou com aspecto de molhado? Eu vou mostrar por dentro para vocês. Olha só. Deixa eu puxar aqui o avesso. Tá vendo como ele ficou? Bem bacana, né? E agora, eu peguei uma tubo de linha na cor mais parecida do jeans. A cor que eu desse a costura e não aparecesse muito. Para jeans, para você fazer esse zido, é muito bom os tons de cinza. E o que é que eu vou fazer aqui para finalizar esse distoroide? Eu vou dar uma retinha aqui, fazendo a circunferência do distoroide. E depois, eu vou dar um acabamento por dentro. Mas, primeiro, eu vou fazer essa costurinha aqui. Eu não vou dar o cirzido, porque a intenção não é essa. É para ficar como se fosse de loja, de fábrica mesmo, sem dar o cirzido. Aí, eu vou acompanhando o distoroide da calça. E aí, eu vou dar o cirzido. Pronto, gente. Dei a reta, fazendo a circunferência do distoroide ao lado de dentro. Aí, agora, eu vou colocar a agulha em uma linha e vou dar uns pontinhos, fazendo a circunferência do quadrado, uns pontinhos invisíveis, que não aparecem do outro lado, para reforçar o acabamento. Vou botar aqui a agulha na linha. Vou iniciar aqui, ó. Pego só a trama do tecido do jeans. E vou dando esse acabamento em toda a circunferência. A propósito, eu cobro 30 reais nesse reparo. Eu vou mostrar do outro lado, para vocês verem que o pontinho não aparece, ó. Tá vendo? Então, é isso. Já virou um resultado. Se você gostou, deixa o nosso like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá? Deixa nos comentários o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.